Olá, aqui é o Thiago Tesma do blog Mestre do AdWords e hoje eu estou aqui para mais um insight, uma dica que realmente pode fazer diferença para o seu negócio. E a grande pergunta que eu faço até para mim mesmo, como você pode conseguir vários vendedores e afiliados fazerem várias e várias vendas para você para o seu negócio, para impulsionar o seu negócio na internet sem ao menos pagar um real de comissão. Como isso é possível e como eu posso conseguir isso, Thiago? E a grande resposta é, invista no seu cliente. O seu cliente é um ativo que você tem e ele sim se torna um vendedor quando ele é bem atendido, quando realmente compra o seu produto e a qualidade é superada. E quando ele compra o seu produto e o seu suporte é muito bom, o seu atendimento é muito bom, o seu pós-venda é muito bom e isso faz uma grande diferença porque esse cliente, ele se torna um vendedor. E o poder da recomendação é muito forte. Quando a pessoa recomenda o seu trabalho, quando recomenda o seu serviço, ele tem um poder muito maior do que qualquer anúncio na internet, qualquer anúncio, qualquer poder de marketing, de comunicação. Ele vence todas essas barreiras pelo poder da confiança que tem a recomendação e não tem nos anúncios. E a grande sacada, a diferença de tudo isso é, como eu posso alcançar isso, Thiago? Primeiro eu quero contar uma história para você, uma história que aconteceu real que foi com a minha família. Em 2010, se eu não me engano, foi em 2010, o meu irmão comprou um produto. Comprou um produto da Apple que era um, então, que é chamado iMac, é o computador da Apple e também um iPhone. Na época, pouquíssimas pessoas tinham os produtos da Apple, só que ele comprou aquele produto e ele ficou tão maravilhado com o produto, ele ficou tão satisfeito com o produto, que ele começou a falar para todo mundo que aquela era uma marca, a melhor marca do mundo, que era a marca excelente. E aí ele foi, primeiro mostrou para mim, mostrou todas as funcionalidades, mostrou o que é um smartphone, aí mostrou para o meu pai, para a minha mãe, para a minha irmã, para o meu cunhado, enfim. E hoje, cinco anos depois, todos da minha família, sem exceção nenhuma, tem algum produto da Apple. E não só um, tem três, quatro, você tem iPad, tem iPhone, tem Mac, tem MacBook. Então, assim, a grande sacada foi que a Apple conseguiu transformar o meu irmão em um vendedor. Se você não está conseguindo transformar os seus clientes em vendedores, é porque você tem que, talvez, reformular o seu produto. O seu produto tem que ser analisado, porque se você não conseguir usar a força da recomendação, a força das pessoas que estão satisfeitas ao adquirir o seu produto, ao usar o seu produto, ao usar o seu serviço, aí você pode ter um grande problema. Uma das, não é a única forma, mas um dos fatores essenciais para você impulsionar os seus negócios, conseguir vender mais, e é meio que uma bola de neve, né? Você cada vez vai vendendo, atendendo com mais qualidade, e isso vai se espalhando. É você superar as expectativas do seu cliente. É superar quando ele compra o seu produto, ele fala, uau, é isso que eu estava procurando, é isso que eu queria. E quando uma pessoa pedir uma opinião para ele, ou às vezes nem pedir uma opinião, quando ele realmente estiver interessado em falar para alguém, ele vai ficar interessado, porque quando você tem algo na sua mão que é muito bom, você sempre gosta de compartilhar, de passar para outras pessoas. E quando você consegue atingir isso com o seu produto, você vai conseguir, literalmente, vários e vários vendedores para o seu negócio, vários e vários afiliados, sem ao menos pagar um real de comissão. E eles vão vender, vão vender muito. Assim como o meu irmão vendeu só para a minha família, fora a minha família, ele vendeu para outras pessoas, e eu já vendi para outras pessoas, o meu pai, minha mãe, enfim, todo mundo está vendendo os produtos, porque realmente resolveram um grande problema, e todo o suporte, atendimento, garantia, foi muito acima da média do que a gente esperava. Então, a Apple não está fazendo clientes, ela não está simplesmente fazendo com que as pessoas comprem os produtos, ela está tornando cada pessoa, cada cliente, um vendedor. E quando você faz isso, o seu negócio vai impulsionar demais. Então, fique atento a realmente a satisfação do seu cliente, fique atento ao seu produto, se o seu produto está superando a expectativa, se os seus clientes estão falando, uau, é isso que eu queria, é realmente um produto espetacular. Se você estiver conseguindo fazer isso, alcançar isso, com certeza você vai conseguir atingir os níveis, elevar o seu negócio a um nível muito superior do que tem hoje. Tá bom? Então, por favor, se você curtiu o vídeo, dá um like aqui, e se inscreva no meu canal aqui do Mestre do AdWords para várias dicas, insights, sacadas para o seu negócio, para aumentar as vendas do seu negócio através da internet. Tá bom? Um grande abraço, a gente se fala e tchau, tchau.